Resident Evil Ah, pera, eu tiro o negócio todo Tô sentindo É, humm Tu vai pra quatro calo Resident Evil Trefi As sensibilize Seis O que é? As sensibilize As sensibilize As sensibilize O que é isso? 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 É isso? O que é isso? . . . . . . . . . Oh Mateusinho! Olha o Mateus e vai fazer o voo! Isso aí é para você levar para a Savela Espírita Isso aí é o... é... Cachofo da puta! Vamos! Vamos! Isso aí é o... é... Fala no dia de sol! Eu pego para você ataque hoje, mano! E aquele jogo Blasphemous é massa! Massa para caramba! Devia ter pegado ele quando estava de graça! Ficou de graça na Amazon Games Mas... We're back. We're back. Double agro, safado. Porra. Que desgraçado. 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 Esqueci de fazer uma coisa. Que desgraçado. 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 Eu ia precisar matar aquele cara. Eu ia precisar matar aquele cara. Eu ia precisar. 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 Eu ia precisar... Temos biscoitos... Não, não, não vi isso, não. É relativo a essa cena da Rebeca? Ah, só zerou com a Jill. Mão... ... chega na frente dele. Malucu, o Glary, esse é um Glary Hold, não é pra pôr a mão não, é pra botar o pau. Ahahahah O que foi? Não tem a ver A Glória Hold burro. Ah, vamos jogar esse jogo morto. Tô fora. Errou! O cara não ataca, velho. Vai... Glass Force. O homem não está... O homem não está... O homem não está a saber interpretar textos. Ué, cara. Como é que eu vou saber que o poder de parada, né? É relacionado ao inimigo ir pra trás. Burro. Filha da puta. Ué, cara. Filha da puta. Ah, velho. Não dá pra fazer isso aqui. Ah, velho. Ah, velho. No, velho. Erito. Oh! Ah... Ah, velho. Ah. Ah, velho. Ah, velho. O chão não vinha, né, velho? O chão não vinha. 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 Morri. Eita, desgraça. O chão não vinha. 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 ... 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 Vamos lá. Seguro morreu de inveja. Seguro morreu. 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 Richard. Seguro morreu. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 É aquele que o pessoal desceu a lenha, né? É bom, mas é ruim. Rapaz, eu vi o primeiro, eu vi o segundo, e vi algum com a gente do terceiro. E esse quarto eu não vi não. Nunca fui muito fã de Matrix. Mas agora eu vi o primeiro. E... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, esse... ácido... Ah, porra! Ganhamos, porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meio de produção, porra! Vamos tudo patrão, filha da puta! Se a gente produz, a gente... Isso pertence a gente, seus merdas! Porra! Porra! Vermelho de coração! Se eu não souber, deixa eu pedir pra Rebeca me curar. Sim, você? Obrigado. Fisca! Ok, vamos lá. Que coisa a gente continua aí? Eu quero que implica ele para a minha vida. Gostei. Então... Gostei... Gostei... Fisca... ICO Fisca... Fisca... Um... Ai, meu Deus, não sei, né? Isso é mesmo. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Eu sei, mano, eu sei como é que é, igual eu, mano, é tipo assim, eu tô jogando ali, mas tipo todo no atraso, entendeu? Ganhei, mas me sinto derrotado, entendeu, filho? Entendeu? Ganhei, mas me sinto derrotado, que pelo jogo que apresentastes, né, não era pra passar de 5, filho. Ganhei, mas me sinto derrotado. Ganhei, mas me sinto derrotado. Ganhei, mas me sinto derrotado. A vida do Chris é tão mais fácil né bicho, é mais forte, a faca melhor e a Rebeca vai curar ele. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... E aí, Kobi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O cachorro correu. Volta aqui o cachorro. Vem. O cachorro não é burro, não? O cachorro não é burro. O cachorro não é burro, não é burro. O cachorro não é burro. O que é que é só vim aqui? O 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 que é só vim aqui? Ok. adeus ae Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, eu só estou calado mesmo. Tchau. Estou calado, meio cansado. Tchau. 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 Sei lá, seis, sete horas. Hoje em dia, quatro horas já estou. Tchau. 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 Meu Deus, Rebeca. Eu acho que foi bom te conhecer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já estou terminando mesmo. Parece falado mais certo. Eu já estou terminando. Eu já estou terminando. Quero dizer que o Caxias ganhou do Grêmio. Quem foi? Os caras meteram a foto do Suárez. Que saudade do meu ex. Que sacanagem. Virada. Caramba. O pior ainda é isso. E o Winter já estreou ou não? Quem ganhou hoje? De quem? Os clubes regionais. O pior é que o time com divisão, acho que nem o Caxias tem. O Caxias ainda está na Série B. Ou está na Série B. Eu não sei. Eu sei que está no Juventude. O Grêmio. E o Inter. Na Série A. O Caxias já está na Série C. O Brasil pelota. É só vencedor. A maioria desses times desconhecido está na Série B. O primeiro time caiu para a Série A. O que eu estou? O que foi? 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 Banda um boquinho pra BCD, porque nunca chega na série A. Pois é, velho. Perdeu, né? Perdeu, ele fica calado. É muito Maria vai fazer. Posso pôr o Vasco? Acho que eu nunca vi o Vasco ser campeão de nada. Carioca? Quero falar do Steam dos outros. Vai, vai, vai. Perdeu, né? Perdeu. 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 O que é isso? 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 melhor não o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? vamos mudar para a liberdade eu acho que deu essa chave? não, tem que ter as 3 a lá vamos pra lá esse dá acho que deu essa é a senhora essa é a senhora essa é a senhora olha o que é isso? não 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 Tchau, tchau. Chris, você fez um bom trabalho. Tchau.